Pessoal, tudo bonzinho? Vamos lá, né? Mais uma questão da UPE, aquelas questões da UPE que tem o textão ou contona. O Tecnésio número atômico 43 é um elemento químico artificial muito empregado na medicina nuclear na forma de isótopo Tecnésio 99M. Esse M é para dizer que ele é meta estável, tá? O que quer dizer isso? É que ele tem maior quantidade de energia, ele é mais instável ainda, tá? Ele transformou-se no Tecnésio meta estável e vai se transformar no Tecnésio normal só por emissão de radiação gama. Aí ele bota na cintilografia do miocárdio esse isótopo é administrado ao paciente e as imagens do coração são obtidas a partir da emissão radioativa desse radisoto. Uma das grandes vantagens do Tecnésio meta estável é sua meia-vida. A meia-vida do Tecnésio meta estável, pessoal, é de apenas 6 horas. Legal? Aí ele diz que permite o paciente voltar ao convívio com outras pessoas pouco tempo após o exame. Esse baixo tempo de meia-vida também faz com que o Tecnésio meta estável tenha que ser obtido ao ambiente hospitalar. Isso ocorre a partir do isótopo 99 do molibdênio, cuja série de decaimentos radioativos está representada no quadro abaixo. No caso da cintilografia, o paciente é liberado quando as emissões são iguais ou inferiores a 12,5%. Aí daquelas observadas quando o radiofármaco contendo o Tecnésio meta estável foi administrado no paciente. Pessoal, vê que legal, tá? Aí, olha, a partir disso, a UPE deu uma questão de presente pra gente. Ele chegou e disse assim, ó, a banca chegou e disse a gente assim, a cidadão alternativa que apresenta o tempo mínimo que o paciente deve ficar afastado do convívio com outras pessoas desde o momento que o radiofármaco do Tecnésio foi administrado em um exame de cintilografia. Pessoal, veja, a gente tem 100% quando inicia o exame. Aqui é o início, né? Aí passou uma meia-vida, eu vou ter 50. Não pode ainda não. Passou outra meia-vida, a gente vai ter 25. Passou outra meia-vida, 12,5%. Aí agora o paciente pode voltar ao convívio com as pessoas. Lembra? Olha aqui, ele falou aqui no texto pra gente, ó. São iguais ou inferiores a 12,5%. Iguais ou inferiores a 12,5%. Então aqui foi uma meia-vida, duas meia-vidas, terceira meia-vida. O tempo total, 3 vezes 6 horas. 18 horas após, o paciente pode voltar para o convívio com as pessoas. Então, resposta da questão, letra E. Bem legalzinha essa, né? Lembrem-se que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a mocha se reduza à metade. Segue o canal.